Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece, né? E faz tempo que eu não mostro pra vocês algumas coisas aí de música. E agora, recentemente, eu trouxe aqui pro meu acervo, olha só que legal, essa caixinha aqui, ó. Os Tons de Emílio Santiago, ó. Aqui, essa caixinha, ela traz três CDs remasterizados da discografia original de Emílio Santiago, né? Um primeiro deles é esse aqui, olha só que lá, Emílio Santiago, Comigo é Assim. Olha só que legal. É aqueles CDs trabalhados, né? Remasterizados, olha só que legal, né? Desculpa aqui o reflexo da luz, ó, com o selo da Philips, né? Traz também o Canto Crescente de Emílio Santiago, que tá aqui, o Canto Crescente de Emílio Santiago, né? Da mesma forma com a capa original do disco original aqui. Vem com os encargos, galera, vem com os encargos. E aqui, Emílio Santiago, Guerreiro Coração, olha só que legal. Guerreiro Coração é um passeio pela música popular brasileira, esses três CDs. Eles vêm os três juntos, né? Junto vem o encarte, que é esse encarte que fala sobre os discos, né? De uma forma geral, né? Com textos subsidiários dos discos. E além disso, cada disco aqui vem com o seu encarte original, né? Trazendo as letras das canções, né? Que é importante, que é o que eu mais gosto dos CDs, ó. Olha só que legal, né? Então essa é a dica de hoje aqui, na música popular brasileira, os três discos seminais de Emílio Santiago, né? Você acha nessa caixinha, nesse box, né? Não é um box de papelão, mas fica bem legal dentro da estante, né? Olha só que legal. Aqui você acha os três. São remasterizados da Philips, né? E republicados aqui pela Universal, né? O catálogo da Philips acabou na Universal depois das sucessivas trocas, incorporações de empresas. Acabou aqui na Universal, né? Desculpa. Perdão. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. Se estiver aqui no canal do Navarco, onde música também acontece. Muito obrigado pela visita e até o próximo encontro. Desculpa. Desculpa. Desculpa.